É isso que nós queremos saber, agora. Estou colocando em montação a proposta de Igreja da Constituição de Justiça e da Câmara. O vereador que concorda é por ter sido um Estado, aquele que não concorda é sinistro. O vereador que concorda é por ter sido um Estado, aquele que não concorda é sinistro. O vereador que concorda é por ter sido um Estado, aquele que não concorda é sinistro. Presta atenção na cara deles, olha como é que eles estão risados, são tudo covardes. Covardes. São, são, vendendo os terrenos públicos. Não adianta olhar de cara feia. Covardes. 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 Covardes.